Você conhece os vibradores das lojas de sex shop, os sex toys? Mas você sabia que os vibradores também podem ser uma indicação médica? Sejam todos bem-vindos ao canal Pra Ser Plena! Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista especialista em sexualidade feminina e antes de começar esse vídeo eu tenho que comemorar que finalmente chegou a nossa plaquinha! Ela está aqui, a nossa plaquinha dos 100 mil. A gente já passou dos 300 mil, mas a placa dos 100 mil chegou e quem sabe uma próxima plaquinha não chegue? Vamos lá, vamos lá! Já se inscreve aqui no canal pra gente chegar na nossa plaquinha de 1 milhão, hein gente? E hoje eu vim trazer um assunto que muita gente não sabia. Vibrador também tem indicação médica. E eu diria mais, o vibrador ele foi inventado para tratamentos em saúde. Seja tratamentos médicos, fisioterapêuticos. E tem aí inclusive uma história meio controversa que foi contada até num filme chamado Histeria que foi sobre um médico que fazia tratamentos de histeria, né? Que é o que eles chamam de histeria, que a gente pode entender como TPM, ansiedade. Mais alterações de humor nas mulheres e usava o vibrador pra dar aquela acalmada na mulherada. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe. Mas a gente sabe que sim, existem muitos tratamentos que a gente usa o vibrador. Pra vocês terem uma ideia, em sexualidade a gente tem tratamentos tanto pra homens quanto pra mulheres. Homens, a gente consegue tratar disfunção erétil, ejaculação precoce, anorgasmia e até a gente fazer um tratamento como um autoconhecimento. Claro, se você não tem nenhuma disfunção, esse autoconhecimento vai ser só pra enaltecer o seu sexo. Já nas mulheres, a gente tem uma ampla indicação dos vibradores. Ela é indicada sim pra tratamento do desejo sexual, da libido, mas geralmente o aumento da libido ele se dá em consequência de outros tratamentos que também existem indicação do vibrador. Como por exemplo, o tratamento da excitação. Muitas mulheres, principalmente pós-parto ou até no climatério, tem algumas alterações hormonais que fazem com que a sensibilidade da região genital se modifique. E fique uma sensibilidade mais chatinha, mais morosa ali, que parece que você estimula, estimula e não tem ali aquela mesma resposta. E o vibrador, ele vai estimular a parte nervosa ali, ó. Ele vai aumentar o estímulo dos receptores dos nervos sensitivos mesmo pra que você tenha uma melhora de sensibilidade. Muito usado nesses tratamentos também. Mas além da melhora da libido, melhora da excitação, temos ainda mais cinco indicações. Uma dessas indicações é pra melhorar a lubrificação vaginal. Isso porque muitas mulheres sentem uma secura vaginal, não lubrificam direito, por uma falta de circulação sanguínea local. Muitas mulheres, principalmente na pós-menopausa ou às vezes até por falta de estímulo mesmo, você não tem uma circulação sanguínea que aumente a lubrificação local. Então, nessa indicação, o vibrador, ele tem bastante função. Inclusive, pra essa indicação, não é só aquele vibrador que vibra. Também existe o sugador, porque o sugador, ele vai aumentar a circulação sanguínea local em regiões muito específicas. Uma outra indicação é pra melhora da função muscular da região genital. O nosso assoalho pélvico, ele participa não só pra segurar a bexiga, segurar o intestino, segurar o útero, ele participa ali, ó, do fechamento da vagina e ele participa muito na atividade sexual. Ele que traz a contração não só durante o orgasmo, mas também durante a excitação, durante a penetração, pra te facilitar a sensibilidade local. Quanto mais a gente trabalha essa musculatura, melhora a relação sexual também. E o estímulo vibratório, ele pode auxiliar nos exercícios de assoalho pélvico. E uma super indicação é pra quem tem alguma disfunção de orgasmo ou até que queira melhorar um pouquinho o seu orgasmo. Uma das principais indicações que a gente tem em sexualidade é pra disfunções de orgasmo. Seja pra mulheres que nunca tiveram orgasmo ou que tem dificuldade pra orgasmo. E aí falo de novo das mulheres aí no climatério ou pós-menopausa, que a gente sabe que com a queda hormonal existe um tempo de latência pro orgasmo muito maior. Ou seja, a hora que você começou o estímulo local, começou a relação sexual, até chegar no orgasmo, na menopausa, às vezes demora mais. Esse tempo de latência, às vezes, até cansa e algumas mulheres acabam morrendo na praia, vamos dizer assim. O vibrador, ele vem aqui ó, pra encurtar um pouco essa fase, pra que você não canse, você consiga chegar no seu orgasmo mais rápido. Mas não é só chegar no orgasmo mais rápido, ele melhora a potencialização do orgasmo, então você tem uma sensação muito mais intensa desse orgasmo. E, pras mulheres, a gente tem também, graças a Deus, os orgasmos múltiplos. Quem quer treinar os orgasmos múltiplos, o vibrador está super indicado. Temos também o tratamento de dor na relação sexual. Muitas mulheres, infelizmente, sofrem com dores na relação sexual. E aí eu tenho uma ressalva aqui, que como tudo que é indicação médica, precisa primeiro passar com o médico pra saber a causa da sua dor. Pra saber se a causa da sua dor é um tratamento com o vibrador. Porque existem algumas causas que o vibrador pode até piorar a dor na relação sexual. Então procure seu médico, porque tem alguns casos, tipo uma vovodinha, uma vestíbulodinha, que pode ser que tenha uma indicação de vibrador. E faz bastante efeito. E a última indicação, e não menos importante, é a indicação de autoconhecimento. A gente sabe que, em sexualidade, a base da sexualidade é o autoconhecimento. E o autoconhecimento corporal, ele é muito facilitado com o uso do vibrador. Doutora, mas por que que o vibrador é tão bom assim? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Vocês acharam que eu ia tirar a roupa, né? Não, não vou não, gente. Vim aqui mostrar, ó, os vibradores que a gente usa. Gente, esse daqui é o chamado Peridel, tá? É um dos vibradores que a gente usa em tratamento. Existem várias ponteiras. Eu vou mostrar aqui as ponteiras pra vocês, peraí. Ó, existem várias ponteiras. Veja aqui, ó, esse daqui, a gente tem essa curvinha pra fazer um tratamento bem mais específico. Geralmente em algum músculo, algum ponto mais doloroso, por exemplo. Essa ponteira já é mais romba, né? Então ela pega uma área muito maior. Essa ponteira, ó, olha como ela tem uma área bem maior também. Quando a gente quer pegar uma área muito maior pra vibração. E essa ponteirazinha aqui, ó, mais fininha. Aqui eu tô mostrando algumas ponteiras que a gente usa em tratamento em consultório. Principalmente fisioterapeutas. Mas, claro, né, dentro da casa das mulheres, quando a gente vai fazer algumas orientações, os próprios vibradores que você pega em sex shop também funcionam. E eu já vou explicar por que a gente tem essa água aqui. Primeiro eu queria mostrar, ó, quando a gente vai fazer um toque, quando a gente toca na nossa pele, a gente sente exatamente aonde a gente encostou. E eu vou mostrar isso na água. Veja que quando eu toco na água, é só um ponto específico da água que se move. Ele até se reverbera no restante. Mas o ponto principal tá aqui. Agora, quando eu tenho vibrador, não é só o ponto da água que se move. É praticamente a água inteira. E olha isso. Não sei se vocês conseguem perceber, mas praticamente a água inteira está tremendo. Ou seja, o vibrador potencializa a sensibilidade da região que eu estou estimulando pra além do ponto que eu estou tocando. Ele potencializa muito. No homem, a gente pode usar essa vibração na glande, por exemplo. É bem sensível, é? Mas é sempre com uma vibração aí um pouquinho mais fraquinha, depois vai aumentando. Exatamente pra que você tenha uma percepção melhor dessa região. Então pode ser na glande, pode ser no corpo do pênis, pode ser no escroto. Sim! Aqui nas bolas, gente, a gente tem uma sensibilidade muito grande. E por mais que vocês pensem e falem assim, nossa, mas não dói? Claro que tudo vai depender de como que você faz. A gente sabe que grande parte dos tratamentos, eles são feitos na região do pênis. Mas a sensibilidade dessa região, às vezes é o suficiente pra que o homem também descubra novas formas de prazer. No homem ainda temos o estímulo do corpo perineal, que é bem embaixo das bolas aqui, que é onde a gente tem mesmo a musculatura e que faz parte aí, ó, da contração pra manter a ereção, pra não ter ejaculação precoce. E também da região anal. Na região genital feminina, dá pra gente explorar bastante coisa também. A vibração, ela pode ser usada tanto na parte dos grandes lábios, pequenos lábios, entrada da vagina, corpo perineal, clitóris, prepúlcio do clitóris, e até no ponto G. E claro, assim como o homem, a mulher também pode fazer estímulo na região anal. Todos esses estímulos também vão depender do objetivo que você tem dentro do tratamento. Será que é pra melhorar a excitação? Será que é pra melhorar o orgasmo? Mas a gente sabe que grande parte das vezes, essas vibrações, elas são usadas em conjunto, ou numa masturbação, ou até numa relação sexual, pra você começar a fazer esse tratamento e potencializar que seja a lubrificação, que seja a contração da musculatura, ou até o desejo sexual. E uma dica que eu dou pra vocês, em relação a essa vibração, é sempre começar com uma vibração mais lenta. Então optem por produtos que tenham velocidades variadas, e optem por produtos que tenham diferença de velocidades na mesma função. Como por exemplo, uma função de vai e vem, então ele começa a vibração e para, começa a vibração e para, começa a vibração e para. Essa intermitência da vibração, ela é muito importante na parte inicial do estímulo, pra que você comece a alertar, dar pequenos alertas na região que seja da pele, pra circulação sanguínea, ou até na parte muscular. Esses pequenos alertas vão, vamos dizer, acordando a região pro estímulo sexual. E quando você tá mais próximo do orgasmo, prefira as vibrações mais intensas, e mais uniformes, aquelas vibrações que não param, porque aí você vai potencializar também o seu orgasmo. E você, sabia que vibrador tinha indicação médica? Escreve aqui embaixo, você já viu alguns resultados positivos pelo uso do vibrador? E, gente, não é só pra uso individual. O vibrador, ele também serve muito pra uma conexão do casal. Então, vamos tirar um pouco desses tabus aí, o vibrador não vai substituir o homem, não vai substituir a mulher, o vibrador tá ali pra ajudar vocês. Então, sim, ele pode ser até um ponto de conexão entre o casal. Quem sabe? E já encaminhe aí pra sua parceira ou pro seu parceiro. Quem sabe vocês se animam aí no uso do vibrador.